Oi, oi, gente. Oi, tudo bem? Dona Conceição, Montanhas. E aí, como é que tá a Angelina? Tá na cirurgia. Olha, Dona Conceição, a gente já conseguiu metade do dinheiro pra operação da Angelina, tá? A gente já tá agitando o resto. É, Dona Conceição, não precisa se preocupar, viu? Até o final do dia, a gente vem aqui com o resto da grana. Pode ficar tranquila. Ai, minhas filhas, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são os anjos. Ah, que isso, Dona Conceição? A Angelina é nossa amiga, a gente faria qualquer coisa por ela. Ela sabe disso, viu? Muito obrigado. Mas é que eu já consegui o dinheiro. É claro que eu quero, né, Gustavo? Você é tudo que eu quis sempre na minha vida, é lógico que eu quero. Ai, que bom. Não, que bom não, que ótimo. Gustavo, eu sabia que você ia entender que eu gosto de você de verdade, sabe? Não sou essa bruxa que todo mundo fica dizendo por aí. O que é isso, Dona? Você tá longe de ser uma bruxa. Então a gente tá namorando, então, é isso? Ah, parece que sim. Não, parece não. A gente tá, então, é isso? É? Então a Débora deve ter pedido pro pai pagar a cirurgia, né? Eu não sei, mas graças a Deus o seu Félix apareceu na hora certa, não é? Nossa, mas se a Débora fez isso, eu tenho que reconhecer, né? Muita energia gracinha. Foi mesmo, quem diria, né, Débora? Ai, meninas, eu só tenho que agradecer muito a vocês, muito obrigada. Muito obrigada, vocês são os anjos. Eu sei que vocês tiveram tanto trabalho. Ah, que isso, Dona Conceição, imagina. A gente devolve a grana pros nossos pais, não tem problema. Mas olha, se a senhora precisar de qualquer coisa, é só falar com a gente. É, Dona Conceição, qualquer coisa que a senhora precisar, pode falar com a gente, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Minha filha tem muita sorte de ter amigas como vocês, sabe? Vocês valem ouro. Nossa, até que enfim, a Cinderela voltou, hein? Ô, Débora, filha, senta aí que eu tenho um babado pra te contar. Você acredita que o lindo, maravilhoso do Peralta ligou falando que vai chegar só tarde? Eja, mas essa história tá muito mal contada, ó. Olha aqui, menina. Débora, que cara é essa? É mesmo. Que cara é essa, Débora? Tô com uma cara esquisita. O que o Gustavo queria? É, o que tá rolando? Gente, vocês vão acreditar quando eu conto. Ah, não, anda, fala rápido. Ele me pediu em namoro. Jesus, apaga a luz. Mentira, o que deu nesse menino? O que você falou? Ah, eu disse que não, queria pensar. Darn, é lógico que eu disse que sim, né? É meu sonho. Gente, eu estava dando meu. Olha aí. Ai, seu Félix, eu nem sei como agradecer ao senhor, sabe? O que o senhor tá fazendo pela minha Angelina não tem dinheiro que pague. Não precisa me agradecer. Eu faço questão de ajudar. Qualquer um no meu lugar faria o mesmo, tenho certeza. O que é isso, seu Félix? O cara do céu. Ai, o Félix sempre aparece quando a gente precisa dele. Depois manda a conta. Fala alguma coisa, Débora. Isso. Ele tá sempre pronto a ajudar. Mas assim é vida, não é, Débora? Se não nos ajudarmos uns aos outros, como é que vai ser? Débora Conceição, por favor, não hesite em me pedir ajuda para o que a senhora precisar, hein? Estou aqui à sua disposição. Estamos entendidos? Estamos, sim. Olha, seu Félix, só o que eu posso dizer para o senhor é muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. E eu prometo que eu vou pagar todo esse dinheiro, viu? Centavo por centavo. Porque o que eu salvou a vida da minha Angelina, viu, seu Félix? Certo, Conceição, calma. Agora tudo já passou. Estou mofando nessa cama, meu Deus do céu, não aguento mais. Porque até Débora foi embora, me largou aqui sozinha, né? Ei, gente. Ei, mas quando o Peralta aparecer aqui, eu quero dar tanto na história do que menina... Eu quero nem ser de tanto quem vai apanhar. E aí, minha morena? Está se sentindo melhor? Peralta! Peralta! Pode saber onde você estava, menino? O garanto estava borboletando por aí, né, ô borboleta azul? Epa, borboleta azul o quê? Eu estava preparando uma surpresa para a senhorita aí. Não sabe não, Peralta. Que mané surpresa, o quê? Pode entrar. É! Ah! 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 Jesus, 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 oh my God.